E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Por que eu tô tão de boa hoje? Eu tô passando um tempo aqui com meus amigos e hoje galera, eu vou ter a oportunidade de experimentar um carro, que é sério. Desde lá do Brasil, eu fico vendo os vídeos aqui dos Estados Unidos e tipo, mano, eu fico pensando o jeito que seria andar nesse carro. E hoje a gente vai andar pela primeira vez em um Nissan GTR. Olha aqui o carro que tá aqui na garagem, mano, sério, que carro louco. Olha o naipe desse bagulho, irmão. Você é louco, cachoeira? É um Nissan GTR de 720 cavalos, me segura mãe. Esse carro é do nosso amigo Greg, que tá aqui com a gente. E hoje ele vai me mostrar tudo que tem naquele carro e vai deixar eu dar uma volta pela primeira vez na vida. Eu nunca dei um carro tão forte igual esse. É sério, esse carro, galera, é muito forte. Eu vou chamar ele aqui e ele vai explicar um pouco pra gente do jeito que funciona. Mas antes, eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês aqui o aplicativo da Unifootball. Pra quem não conhece o aplicativo da Unifootball, o aplicativo da Unifootball é o aplicativo ideal pra você que quer ficar ligadão em tudo que acontece no mundo do futebol. A Unifootball patrocina o canal e eu queria muito pedir pra vocês clicar aqui no primeiro link da descrição e fazer o download. Pra você aí que não entende muito de futebol, tipo eu, o aplicativo da Unifootball, galera, é ideal. Se liga aqui o jeito que funciona esse aplicativo. Aqui a gente tem a aba do que a gente tá seguindo. Aqui a gente tem a aba vídeos, que tem vários vídeos aí sobre o que tá rolando no futebol. Aqui a gente tem a aba transferências, que traz informações sobre o time que eu tô seguindo. Que no caso eu tô seguindo o Corinthians. Vai, Corinthians! A gente tem aqui a aba jogos, que traz aí informações de todos os jogos que tão rolando atualmente aí no futebol brasileiro. A gente tem aqui mais informações sobre o nosso time que tamo seguindo, que no caso é o Corinthians. Vai, Corinthians! E também se você não é corinthiano, não tem problema, porque a gente tem aqui essa aba que você pode mudar o time que você tá seguindo. No caso, você pode trocar pelo seu time favorito. Então, galera, vai lá no primeiro link da descrição, faz o download do aplicativo da Unifootball. Tá disponível pra Android e pra iOS. Se você quiser ficar ligadão em tudo que tá rolando no mundo do futebol, já sabe. Vai lá, faz o download. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos voltar lá pro GTR, porque eu sei que vocês estão ansiosos pra ver esse carro. E aí, Greg? E aí? E essa nave aí, meu amigo? Uai, tá aí, né, Papito? Agora que não é companheiro de quarto, o Greg tá dividindo o cinema ali junto comigo. É verdade. E, mano, dividido o cinema, eu falei, mano, divide o carro um pouquinho aí, deixa eu dar uma volta. Tá na mão, né, aqui a chavinha. Mano, você vai deixar eu dar uma volta mesmo? Vai, tá na mão. Mas antes, mano, mostra pra gente o jeito que funciona, tudo certinho esse carro. Você quer saber um pouco sobre ele também, potência e tal? É, bom, a galera gosta de saber. Então, esse carro é um GTR R35, ele tem 730 cavalos. 630 cavalos? 630 no motor. Não é nem um pasto, é uma fazenda inteira. E na roda ele tem 630. 630. Isso, ele é Stage 2 Flex, então agora eu tô usando gasolina nele, só que eu posso usar álcool também. E quando a gente usa no álcool, ele anda bem mais, entendeu? Tá na gasolina. Tá na gasolina. Bom, basicamente é isso. Chega aí pra você dar um look no carro. Galera, olha o jeitão que é esse carro. Olha aqui o negócio, tem um aerofólio aqui gigante, tá ligado? Aí vocês já viram que eu já deixei minha marquinha ali, ó, 021 ali, que tava um pouco empoeirado. Eu não aguentei, mano. É estrada, né? Eu vim lá de Miami pra cá e é estrada, você já viu como é que é, né? Você mora lá em Miami? Moro. Moro lá em Miami. Mano, o carro dele tá tudo personalizado. Tá igual o carro do Brian, do Veloz Furioso. Você fez inspirado nele mesmo? Inspirado nele. Fiz inspirado nele. Aí a faixa azul assim, os adesivos aqui também. As marcas que ele usa no carro dele. Também tem no meu carro. Precaro, APR, várias marcas que eu uso. Freio Brembo. Essas marquinhas aqui. E olha o pique, velho. Olha o pique. Vamos ver ali dentro, do jeito que é o negócio. Vocês já viram que a maçaneta dele é diferente. É aqui, ó. Eu venho aqui e aperto aqui e... Tá ligado? E olha aqui por dentro, mano. Por dentro, tipo... Ele é mais rústicozão, assim. Você entra aqui, você já tem ali um GTR. Os bancos. Pelo que eu vi, é recaro, né? É recaro. E aí, atrás? Ali atrás... Era pra caber uma pessoa, né? Ali atrás, acho que não vai ninguém, não, né, mano? Vai só um anãozinho mesmo. Apesar que aqui, também, você tá com a perna bem esticada, né? Liga ele pra nós ver as paradinhas. Vamos ligar. Tem que ligar. Olha o ronco disso. Lá fora é alto demais o ronco. Deixa eu dar uma olhada lá fora. Galera, é muito alto o barulho desse carro. Olha isso, mano. Olha isso. Que perna. Se berra mais cachijota, não sei. É bem difícil alguma coisa berrar, mas cachijota, né? Eu já falei pra vocês. Mas, vamos continuar vendo o carro aqui por dentro. Tem um monte de coisa naquele painel ali, que tipo, que eu tô meio bugado. Não tô entendendo quase nada. Olha o painel do carro. Olha o tanto de opção que tem ali. Mano, explica essas opções. Tem muita coisa. Aqui, esses três botões são os principais aqui. Que, no caso, a gente pode estar ativando pro modo R, ó. O que que é esse aí? Esse botão aqui é o transmissão. Então, a transmissão passa aí pro modo esporte, que no caso é o Rzinho vermelho. Aqui é a suspensão. Aqui é a suspensão? O carro fica um pouquinho mais duro. Aham. O pessoal fala que pra pista é melhor colocar no comfort, né? Que você, no caso, o carro vai baixar um pouco mais e ele vai sentar mais. Pra você arrancar mais rápido, eles dizem. E aqui é a tração, ó. A gente pode estar desligando ela. Controle de tração? Isso. Aí se acelerar é muito brilhoso. É. Ele sai, ele sai. Ou pra cima também no modo R, entendeu? Aí você pode colocar os três no modo R, ó. Com os três ligados. E aqui em cima, nessa telinha aqui? Aqui na telinha a gente pode selecionar vários modos. Né? Que tipo, aqui no caso mostra a pressão do turbo. É a pressão do turbo. Isso. Aqui a aceleração do pedal. Aqui o torque. E a gente pode mudar. Tem vários displays diferentes. Aqui mostra a temperatura do carro. Aqui tá a temperatura do... Do óleo do motor. Temperatura da transmissão, a pressão. Aqui o boost. De novo. A gente pode colocar lá. Caramba. Tem um computador de portas. Força G. É bem errada. Velocidade. Então você pode escolher a mais top. Você pode customizar. Pode fazer da maneira que você quiser. O carro mais forte que eu andei foi a Lamborghini Galardo. A Lamborghini que eu aluguei em Miami aquela vez, certamente devia ter uns 500 cavalos. Mais ou menos. Eu não sei o valor exato. E ela não é turbo, né? E ela não é turbo, né? Esse carro é um V6 Biturbo. V6 Biturbo. A Lamborghini era V10, né? A Lamborghini é V10. Só que ela não era turbo. Então, tipo, pelo fato desse carro ser V6 Biturbo, tipo, é muito absurdo de forte, tá ligado? O volante é bem simplesão mesmo, né? Tipo, não é simplesão, mas tipo, é bem rústico. É bem, tipo, pra pilotar mesmo, né? É, é mais... Ele tem ali o necessário ali pra pessoa não ficar perdendo muita atenção enquanto dirige, né? Tem alguns controles aqui, né? Tipo, de som e tudo mais. Alguma coisa básica, assim. Mas ele é bem simples, assim, como você falou. Tem um pedal shift aqui atrás, a borboleta. Pra dar aquela borboletada. Pra trocar a marcha. É. Aí você pode trocar e o câmbio tá aqui. E o câmbio dele é um pouco diferente também, né? Pelo que eu tava vendo, né? Isso. O câmbio dele, aqui é o P, aqui é a Ré, aqui é o Neutro, aqui tá no automático. E pelo que ele me falou, pra você trocar de automático pra manual, é só fazer isso. Aqui você vai trocando. Manual, automático. Manual, automático. Ou você dá uma borboletada aqui também, ó. Você pode apertar que ele já fica no manual também. Já vai fazer pra você sozinho. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui do condomínio. Ele vai levar pra dar uma volta. Ele falou que vai deixar eu andar. Mas antes, eu quero dar uma volta aqui no passageiro pra mim sentir o drama. Porque, sério, eu preciso ver o jeito que esse carro aqui anda primeiro, antes de eu fazer qualquer coisa. Eu preciso tomar muito cuidado. Porque, mano, pra bater isso aqui num poste, é dois palitos. O que que é esse controlinho aqui, ó? Esse controlinho aqui que a galera... Parece um telefone? É, parece um telefone. Então, esse daqui é o COBE. É, meu carro, como ele é um carro remapeado, tem um tune nele, eu posso ver vários parâmetros aqui. O que eu mais uso, no caso, é pra saber a porcentagem de etanol que eu tô utilizando no meu carro. O carro mostra pra você o tanto de álcool que tem na gasolina? Isso. Caramba, onde? Então, aqui, tá 24%. Você quer ver aí? Aham, é com etanol, tá vendo ali, galera? Segundo quadradinho. Então, quando o carro tá na mistura certa, ele tem que tá acima de 60%. Acima de 60%, ele tá com a potência total do carro. Como eu tô usando gasolina, ele não tem tanto etanol, então tá 24%. Porque tá uma mistura, tipo, fraca, entendeu? Mas eu acho que dá pra gente colocar um álcool ali, o que que você acha? Pra gente dar uma... Vamos? Um acelheiro, fechou, então. Ele vai dar uma esticadinha, só pra mim ver. Vai! Caramba, mano! Caramba! Galera do céu, o bagulho é muito forte, mano. Vai mais um, mais um. Ai, ai, ai. Mano! Vem! Caramba! Mano, é muito rápido, velho. Você é louco, tio! Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar dando uma volta aqui. E ali na frente, ele vai pegar, vai deixar eu dar uma volta. Eu vou tomar cuidado, mas não vou poder esticar igual ele tá esticando. Porque senão vai pegar e vai dar ruim pra mim, tá ligado? Tá, agora! Chegou minha hora. Também, seu filho de Deus. Vou dar uma volta nesse carro. Você puxa aqui e... Vamos sair daqui agora. Vamos dar uma volta. Que eu tô ansioso pra esticar esse carro, sério. Tô muito ansioso. Galera, você sente que o carro, tipo, é muito forte, sabe? Tipo assim, qualquer acelerada aqui, o negócio vai, ó. Dá um soco, mano. Dá um socão. Olha o ronco, galera. O ronco é animal, mano. O barulhão do turbo também nem se fala, né? Nossa, ele espirra alto, ó. Espirra muito alto, velho. Espirra muito alto. Dá uma dica no retrovisor. Mano, só na avena área que a viatura vem atrás. Galera, olha o ronco disso, mano. Mano, tipo, o ronco dele é muito alto. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma esticadinha aqui no automático. No automático parece que ele não puxa nem metade do que puxou com o coce ali, né? Na hora que eu tava do lado, né? Mas eu tenho que sentir o carro um pouco, tá ligado? Olha o jeito que faz o barulho, mano. É muito louco o barulho. Quer saber? Vamos colocar no manual. Que Deus me proteja. Coloquei no manual. Olha isso. Mano, no manual, velho. Já dava pra ouvir o ronco do bagulho, tipo, pesadão, sabe? Você tá maluco, velho. Mano, vou colocar uma corda aqui. Só pra mim chamar na reduzida ali na frente. Vamos ver, vamos ver. Olha isso, velho. Mano. Caramba. Mano, fala muito alto o bagulho, velho. Tipo, o ronco do carro é absurdamente alto. É absurdamente alto o ronco. Tá segurando aí, Greg? Olha aqui o bagulho do vídeo. Tá travando. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Galera, o bagulho, tipo, mano, anda demais, velho. É sério. Olha isso, mano. Mano, é absurdo o torque, tá ligado? É 720 cavalos, mano. 720 cavalos, tio. É muito cavalos, mano. Olha isso, mano. Não dá nem pra, tipo, pra abusar muito. Porque senão eu tô ligado que o bagulho vai disparar, mano. Olha isso. Gente que dispara cola no carro da frente, né? O legal dos Estados Unidos é que, tipo, você não pode correr, mas você pode chegar no limite de velocidade do jeito que você quiser. É. Então, tipo, aqui é 50 milhas, galera. Então, vocês viram, eu peguei a velocidade. É que no painel tá mostrando em km. Porque eu pensei em vocês, né? Vocês não entendem de milha, nem eu também. Eu vou filmar em km. Mas pode fazer essa aí que não dá nada. Agora o problema é se pegar você no... Aqui também não tem problema fazer barulho, né? Se for fazer barulho. É, então aqui pode ter moto só o cano, né, né? Pode. Mano, mano, é muito forte o torque, velho. Torque, mano, é muito absurdo, velho. É absurdo o torque. Mas você só tá usando carona, é diferente, né? Dá medo, né? Dá. Tem um carro estragado ali no meio, parece. O cara tirando uma pira no carro ali, ó. É muita hora ver o pessoal admirando, né, mano? Os caras gostam muito, velho. Olha isso. O turbão. O turbão é animal, velho. O barulho do turbo, tipo, é fora do comum. E eu, como sempre, ó. Na última viagem, eu de Lamborghini, os caras me passando. Eu de GTR, os caras me passando, Greg. Que bagulho zica, velho. Olha o gringão aí. Não, obrigado, velho. É, velho, obrigado, velho. Não tô entendendo nada o que ele tá falando. Falou que dá pra pegar várias minas com esse carro. 7h30. Falou que dá pra deixar as minas a piora que quiser. Sim, velho. Falou que se olhar pra namorada do cara, o cara fica solteiro com esse carro. Diz que é mulher engravida só de ouvir o ronco. Obrigado, velho. Nice. Você entendeu, né, aquele valor. Eu falei tudo aqui pros caras aqui. A galera entendeu também. Os caras tão admirando, né, mano. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Vou dar uma última esticadinha aqui. Antes da gente voltar lá pra mansão. Mano, que pira, velho. Leve a velocidade muito rápida, mano. Olha isso. Você é louco, Greg. É muito absurdo, mano. O Greg tá dando uma lavadinha ali no carro, depois do rolê. Tava um pouco empoeirado, tá ligado? Então a gente vai tirar uma fotinha ali pra colocar na thumb. Pra ficar chave e também pra me postar lá no meu Instagram. Bom, agora o negócio é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, comenta aqui abaixo. Deixa a opinião de vocês, que é muito importante. E lembrando aí que eu tô de olho em todos os comentários. Então comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Bom, eu tô lisonjeado, sério. Que carro louco, tipo, mano. O bagulho ali anda muito. Tem um ronco assim, absurdo. Eu, mano, nunca andei num negócio assim antes. Sério, nunca andei num negócio assim antes. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, que é muito importante. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu, ué. Fui!